Saindo do Luan para a Maiara, que está em outro ponto da cidade, para falar de outro assunto, gente, acontece hoje a primeira audiência sobre o caso do padre de 37 anos, preso em junho, acusado de abusar de pelo menos 5 crianças em São Francisco do Sul. A gente volta a falar com a Maiara, que tem mais informações. Maiara, quantas testemunhas vão ser ouvidas? Olha, Elber, esse é um daqueles casos revoltantes, né, que a gente não tem nem comentário, não tem nada para falar sobre isso, mas vamos então às informações. Ao todo, serão, Elber, cerca de 22 testemunhas divididas em dois dias. Hoje, então, a partir das 2 horas da tarde e amanhã no Fórum de São Francisco do Sul. Vamos lembrar um pouquinho desse caso? Para quem não lembra, olha só, Marcos Roberto Ferreira é suspeito, então, de ter abusado de pelo menos 5 crianças numa paróquia onde ele trabalhava em São Francisco do Sul. O Marcos se aproveitava da função dele, então, de padre para molestar e aliciar meninos, todos adolescentes, menores de idade, então. E aí, depois que esse caso veio à tona, os pais começaram até a dar depoimento sobre isso. O Balanço Geral aqui trouxe com exclusividade, na época, o depoimento do pai de um desses meninos, que disse que não desconfiava de nada na época, só desconfiou quando o menino falou e pediu ajuda. Então, aí, esse caso veio à tona, a gente acompanhou esse depoimento com exclusividade. E, por isso, esse caso que corre em segredo de justiça, Elber e Sabrina, não é muito divulgado aí o início dessas audiências. Por isso, a gente conseguiu, já que acompanha desde o início, então, elas acontecem hoje e amanhã. São 14 testemunhas de defesa e 8 de acusação. E a expectativa é que o juiz ouça também, inclusive, o Marcos, para ver o que ele tem a dizer sobre esse assunto. A pena, se ele for condenado, vai de 6 a 10 anos de prisão.